Lewis Hamilton é o mais rápido da sexta-feira, vamos falar sobre isso agora e também alguns dados bem legais. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e a Summer Sale da Instant Gaming já está chegando ao fim. Se você ainda não adquiriu seu jogo favorito, entre lá e tem uma promoção com até 85% de desconto, além de uma caça ao tesouro bem legal, então entre aí na descrição. Assim como também tem a Padoc BR, nossa parceira, que eu postei lá no Instagram, recebi aqui deles, fantástico o pacote que eu recebi deles, olha lá se você não viu, tem cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, 100% algodão não encolhe. E tem também links da Amazon aí embaixo para vocês, você quer comprar alguma coisa na Amazon, entra pelo nosso link e você nos ajuda bastante. Bom, vamos falar então de treinos livres, nós tivemos hoje o início das atividades para o Grande Prêmio da Espanha e quero começar então com as atualizações das equipes, como o de praxe. Conforme você vê, a Red Bull tem cinco atualizações para o Grande Prêmio, tem no side pod, tem na tampa do motor, no assoalho, na asa de feixe e na asa traseira, mais precisamente no end plate. Vamos ver se vai fazer efeito, é uma atualização grande da Red Bull, claro, grande, não que nós vamos bater o olho e ver a atualização, mas você tem partes importantes do carro sendo mexidas. A Aston Martin tem suspensão dianteira, duto dianteiro e duto traseiro, são poucas atualizações, mas podem fazer diferença. Já a Visa Cash App tem aquele mega pacote que nós estávamos falando esses dias, né? Você tem duto dianteiro, tampa do motor, side pod, assoalho, asa traseira, asa de feixe, quase uma atualização aí parecida com a da Red Bull, um pacote grande e, claro, o assoalho é a grande chamada desse upgrade, como nós falamos algumas vezes aqui no canal, que pode render até mesmo 4 décimos no total o pacote com as peças que ainda virão nas próximas corridas. Então, se conseguirem 4 décimos é muita coisa. A Ferrari também tem atualizações e bastante também, tem asa traseira, tampa do motor, assoalho, você tem 3 modificações no assoalho, difusor e halo, muita coisa da Ferrari, aquele pacote que eles estavam prometendo para a Silverstone chegando com certa antecedência e, claro, a expectativa está muito alta para a Ferrari conseguir um bom resultado. Já a Steak tem asa traseira e duto dianteiro também mexidos e a Haas tem a estrutura de impacto traseira sendo mexida, você vê ali no desenho aquela parte bem pequenininha ali atrás, que foi modificado, não é necessariamente um upgrade, mas é a modificação que tem. Você pode falar, Matheus, existe uma modificação no assoalho da Mercedes também, por que que não foi registrado em documento oficial da FIA? Bom, como qualquer regulamento da FIA, existem exceções, existem brechas no regulamento técnico e para você mostrar isso em documento oficial também tem brechas. Basicamente a Mercedes trouxe um assoalho que em termos visíveis, em termos de estrutura em si, de design, o assoalho é exatamente o mesmo que ela estava usando nas corridas passadas. Então o que mudou? Ele é mais leve, é um assoalho com a mesma especificação de design, porém você tem menos peso, é um assoalho mais leve, o que claramente influencia na performance. Por ter modificado somente o peso, você não tem nenhuma mudança estrutural em si, ele não precisa ser colocado em documento oficial, por isso essa modificação da Mercedes não entrou aí nesse documento que a gente sempre traz aqui para vocês, ok? Então está explicado. Antes de falarmos do ritmo de corrida, quero passar para vocês aqui a tabela de como ficou o TL2, que é o TL mais importante em circunstâncias normais, né? Você tem ali atrás as duas Williams, tem o Lance Stroll atrás também, a Sauber, enfim, e você tem no top 5 Hamilton, Sainz, Norris, Gasly e Verstappen. Claro que treinos livres, assim como pré-temporada, são indicativos e não conclusivos. Ninguém vai esperar, por exemplo, ver o Gasly lá em cima, se acontecer vai ser uma surpresa. Assim como o Con também foi bem, ninguém vai esperar que o Lance Stroll esteja tão mal assim. E também, dificilmente, Lewis Hamilton fará a poliposition. Mas o que nós tiramos daqui? Sim, as coisas estão muito emboladas, fizeram vários testes distintos, né? As equipes fazendo testes completamente diferentes, e aí onde entra a informação principal deste vídeo, que é o que a gente gosta de brincar aqui, que são as simulações. Você vai reparar uma coisa logo de cara aí para vocês. O pessoal andando de pneu macio foi mais lento nos long runs do que o pessoal de pneu médio. Isso provavelmente tem a ver com acerto e combustível, ok? Só assim para fazer sentido em tão poucas voltas você ter um pneu macio andando bem mais lento que o pneu médio. Ainda assim, há de se destacar o Piastre andando bem com os macios, próximo, por exemplo, do Verstappen que fez o som do long run de médio. O long run de médio do Verstappen foi o melhor de longe. Você vê claramente que ninguém foi tão rápido quanto o Verstappen. Porém, é aquilo que a gente estava falando. Você tem uma diferença de acerto e de carga aí que deixa as coisas um pouco mais nebulosas. O Pérez fez de médio e andou longe do Verstappen. Isso tem sido padrão ao longo das provas de 2024. Então aqui eu acredito que a diferença deve ser um pouquinho menor que isso, mas vai ser grande também. Se for comparar somente o pessoal dos médios, o Leclerc estava andando próximo do Verstappen, mas só fez duas voltas, inclusive voltas espaçadas. Então não entra aqui para a nossa média. O Gasly ficou bem longe do Verstappen, o Alonso ficou bem longe do Verstappen, o Pérez também. Então da galera de médios, o Verstappen muito à frente de todo mundo. Talvez com o Leclerc próximo. Já quando nós vamos para o pessoal de macios, a brincadeira fica bem mais interessante. Você vai ver que o Sainz andou no 20.2, o Renuton no 20.1, o Norris no 20.1, o Ocon no 21.1 e o Piastre no 19.9. O que isso significa? McLaren, Mercedes e Ferrari podem estar andando muito próximas em ritmo de corrida. Nós não temos dados muito concretos do Russell, mas se você considerar as três voltas dele ali, você vai ter uma média de 19.8 e 19.9, o que também fica junto do pessoal, junto ali do Piastre, por exemplo. Então todo mundo muito próximo em ritmo de corrida. A sensação inicial é que o pessoal de macio escondeu o jogo. Essa é a sensação inicial que nós estamos tendo no momento, então é difícil cravar alguma coisa por agora, só que a Ferrari, aparentemente, pelo menos com o Sainz, ainda não está naquele ritmo que se esperava deles. Já a McLaren não é surpreendente que estejam andando bem, porque tem sido assim nas últimas provas consistentemente. Se você olha um pouco mais embaixo aí no gráfico, você vai ver a simulação de classificação, e aí a coisa já fica um pouco mais interessante também. Você tem o Sainz andando no 13.2, enquanto você tem, por exemplo, o Hamilton também andando no 13.2, o Hamilton, inclusive, mais rápido do que o Carlos Sainz. Norris estava andando no 13.3, enquanto o Gasly andou com 13.4. Já a Verstappen vai aparecer num 13.5, junto do Leclerc. Ou seja, na simulação de classificação, a Ferrari está vindo bem, a Mercedes está vindo bem ali com o Hamilton, e está tudo muito embolado. É claro que as equipes não entregam 100% nas simulações, então também, como eu disse, é indicativo. Única coisa que pode ser que realmente tenha um impacto genuíno do que nós estamos vendo nas simulações, é essa Alpine, quem sabe, com sorte, chegando no top 10. Mas isso, com sorte, quem sabe? Estou fazendo uma projeção aqui muito otimista para a Alpine, ok? De resto, está um pouco embolado, eu acho que a Aston Martin mais para trás é o normal, só que entre Mercedes, Ferrari e McLaren está embolado, e a Red Bull também muito próxima ali, até porque a Red Bull vive de extremos. O Verstappen pode ser mais rápido que todo mundo, e o Pérez mais lento que os rivais diretos. Então fica um sanduíche, né, com a Red Bull nos dois extremos do pessoal da frente. E temos que considerar que amanhã ainda terá mais um treino livre, podem mexer no carro aí, ajustar alguns detalhes, então muita coisa pode mudar, só que o TL2 tende a ser mais indicativo mesmo, até pelo horário, né, ele é feito próximo ao horário da corrida. Quero saber a sua expectativa para essa prova da Espanha, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, vamos continuar vendo os dados e conversando nas redes sociais. Um grande abraço, valeu e falou!